Bom gente, boa tarde. Meu nome é Vital Cavalcante Pinheiro, sou engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal Piauí e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade Educa Mais Brasil. A gente vai apresentar a disciplina de Higiene do Trabalho e Saneamento do Meio Ambiente para vocês que estão cursando o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho pela FACESP. Nessa aula 1, a gente vai desenvolver algumas atividades introdutórias e, em conjunto, introduzir alguns termos e algumas nomenclaturas que a gente trabalha nessa questão de segurança do trabalho, saneamento do meio ambiente e algumas coisas correlatas. Beleza? Dando início aqui à parte do histórico da Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho, para a gente, desde o aparecimento da Terra, o homem está exposto aos riscos. Esses riscos variam desde as questões ambientais que a gente está proposto, na questão de vulcões, temperatura, luz, umidade, vírus e outras condições adversas, como ele também não tem controle sobre os riscos, ou seja, é uma coisa que a gente tem as questões dos meios internos e os meios externos. Ocorre sobre ele todo tipo de acidente. O homem inventou a roda d'água, os teados mecânicos, as máquinas a vapores, eletricidades e até os computadores. Aí a gente vem para os termos, isso nas questões históricas, né? É, dá uma máquina que rodava água, poderia haver, desde o pensamento de dedos, dentro de outros acidentes, assim por diante. Ou seja, a gente trabalha, desde o início dos tempos, tentando trazer melhorias para nossas atividades. Sempre trazer conforto, menos repetições, sempre trazer melhorias, uma melhor qualidade de vida e uma maior produção. Mas, devido a gente trabalhar em cima dessas máquinas, com essas invenções, essas coisas novas que a gente vai desenvolvendo, sempre vem os riscos e os perigos e as adversidades que elas podem produzir no nosso ambiente de trabalho. E a gente que trabalha na parte da segurança do trabalho, e na parte do meio ambiente, a gente tem que estudar, trabalhar em cima desses exemplos e desses acontecimentos para que o mesmo não ocorra novamente, beleza? Esse é o nosso intuito da disciplina e o nosso objetivo final, beleza? Pelo que se sabe, a preocupação com os acidentes e doenças decorrentes do trabalho humano surgiu na Grécia Antiga, quando Hiprócrates, considerado o pai da medicina, fez algumas referências aos efeitos do chumbo na saúde humana. Posteriormente, outros estudiosos, como Plínio, o Velho e Galho, descreveriam algumas doenças a que estavam sujeitas as pessoas que trabalhavam com o enxofre, o zinco e o chumbo. Ou seja, devido a essa questão das descobertas dos minérios, veio a agravar muito mais a questão da segurança do trabalho e das doenças em que implicavam o desenvolvimento da atividade nessa época. Por quê? Porque a maioria dos trabalhos que era desenvolvendo essa parte de mineração era a parte manual, nesse tempo não tinha a questão de máscara, era tudo feito a parte de confinamento, a questão de encontro com os gases, a parte de detonação, essas questões em si, era toda feita sem nenhum tipo de cuidado. E esses caras foram os primários com relação a essas descobertas, onde eles eram os que cuidavam da saúde e teve a curiosidade de aprofundar seu conhecimento com relação a esses acontecimentos que aconteciam no desenvolver e no desenrolar dessas atividades. Aqui nessa figura, eu trouxe ela para trazer com relação a essas atividades, porque nessa época não tinha a questão de idade na segurança, como ensinando a desenvolver das atividades do trabalho. Ou seja, crianças a partir de 12 anos, elas já estavam trabalhando nessas máquinas. E com isso, tinha aquela questão da brincadeira, a questão da conscientização, que era bem precária. Porque uma criança, ela não tem aquela mesma consciência que uma pessoa adulta para mover uma máquina e para focar mesmo para desenvolver, para trabalhar. O primeiro livro que aborda a questão surgiu na década de 1556, da autoria de Jorge Osagrícola, que publicou seu trabalho de rematálico, onde eram estudados diversos problemas relacionados à extração e à fundição do ouro e da prata, e enfocando, inclusive, os acidentes do trabalho e as doenças mais comuns entre os mineradores. Ou seja, esse livro já é uma questão bem importante, porque o que é relatado, o que é descrito, serve de exemplo para a gente. A gente vai estudar para que isso não aconteça novamente. No ano de 1700, o italiano Bernardino Ramazzini publica seu livro de Morbis, Artin, Diabitrina, Diabitrina, Diabitribo, As Doenças do Artesão, com a descrição de 53 tipos de enfermidades profissionais, sendo que, para algumas delas, eram apresentadas formas de tratamento e até mesmo de prevenção. Por esta obra, Ramazzini passou a ser considerado como o pai da medicina do trabalho, a estabelecer definitivamente a relação entre a saúde e o trabalho. Ou seja, hoje em dia, a gente, na parte da segurança do trabalho e da parte do meio ambiente, a gente preza e sempre comenta nas questões de DDS, essa questão. O colaborador sai de casa para poder ganhar o seu recurso, para ganhar uma melhor qualidade de vida para a sua família, para ganhar dinheiro, para desenvolver o que ele mais gosta de fazer, que é atuar na sua área, na sua profissão, e voltar para casa com saúde, não para voltar com enfermidades ou com alguma doença degenerativa que vai diminuir os seus dias de vida. Por isso, a importância da gente sempre estar relatando e sempre estar trabalhando em cima desses dados anteriores para que não venha a acontecer no futuro. A primeira lei da segurança do trabalho, segundo Rodrigues, em 1993, nesse inteirinho, o conhecimento acumulado até então começou a ser utilizado para formar a formação de leis de proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores. É uma tentativa de preservar um novo modo de produção como a lei da saúde e moral dos aprendizes em 1802, na Inglaterra, que estabelecia os limites de 12 horas de trabalho por dia proibida o trabalho noturno e tornava obrigatório a ventilação do ambiente e a lavagem das paredes e das fábricas durante duas vezes por ano. Ou seja, para você ver que hoje em dia a coisa que a gente bastante prioriza é a questão da organização e limpeza no nosso ambiente de trabalho. E a questão também das nossas 8 horas diárias de trabalho. Nesse tempo, não. Eles estavam estabelecendo um limite ainda e proibia o trabalho noturno que hoje em dia a gente tem a questão da insalubridade e do adicional noturno. Dependendo da atividade que ela seja obrigatória para não parar uma atividade ou para dar um adiantamento no cronograma porque toda obra tem um cronograma a ser mantido. E se durante o dia a gente não tem como manter esse cronograma a gente usa horários noturnos para que o mesmo seja executado. Ou então, no caso das obras que a gente tem aqui pela região, uma obra eólica, que requer uma logística que dependa das previsões do tempo que é uma coisa que a gente não controla que é o vento, raio, chuva ela entra mais na parte da noite porque a parte eólica ela busca uma determinada velocidade do vento bem menor. E durante a noite às vezes eles conseguem esse horário é por isso que sempre estão produzindo 24 horas por dia. e a questão também da a questão de ventilação é muito importante a questão dos exaustores na questão do ambiente de trabalho principalmente que trabalham em ambiente confinado. O exaustor é aquele equipamento que faz a troca de gases ele traz o ar externo do ambiente o oxigênio e exaure a parte externa os gases que foram queimados ali dentro os dióxidos de carbono e assim sucessivamente que foi desenvolvido durante a creatividade. Outra parte importante é a questão da lavagem de paredes das fábricas que antigamente eles trabalhavam muito com carvão carvão mineral carvão mineral ele é muito tóxico ou seja uma criança começava a trabalhar com 14 anos na fábrica trabalhando 2 horas por dia nisso que não tinha questão de insalubridade não tinha questão do acompanhamento com máscara e com isso a criança não chegava nem a 24, 25 anos a trabalhar nessa fábrica a mesma já desenvolveu uma doença que nesse tempo não era conhecida e ia levar ao óbito da mesma ou seja ele já era um profissional treinado um profissional já com 10 anos de experiência e a empresa ia perder o mesmo para essa doença por quê? porque ela não se atentou à questão de dar qualidade de vida para esse profissional deu emprego mas não deu qualidade de vida para ele porque hoje em dia é bastante importante para a gente não apenas a saúde do colaborador mas também a questão do bem-estar dele do ambiente de trabalho dele ele tem que estar com saúde trabalhando e produzindo e com mais tempo possível para o nosso ambiente de trabalho porque não é em todo lugar que você encontra um profissional apto e com experiência a lei da saúde e moral do aprendiz em 1802 na Inglaterra que estabeleceu o limite de 12 horas por dia proibiu o trabalho noturno e assim sucessivamente portanto a lei de proteção ao trabalhador surgiu inicialmente em 1802 na Inglaterra na França foi em 1862 com a regularização da segurança e higiene do trabalho e em 1865 na Alemanha e em 1921 nos Estados Unidos no Brasil durante os primeiros três séculos de nossa história as atividades industriais ficaram restritas aos engenhos de açúcar e a mineração a primeira fábrica em 1840 surgiu os primeiros estabelecimentos fabristas no Brasil a primeira máquina a vapor surgiu em 1785 na Inglaterra enquanto que no Brasil surgiu em 1869 na província de São Paulo numa fábrica de tecidos de Itú a fábrica São Luís portanto 84 anos depois que já tinha surgido na Inglaterra que a Inglaterra é como tida a primeira potência mundial a primeira lei brasileira com relação a segurança do trabalho e higiene ela surgiu em 1919 surge a primeira lei de acidentes do trabalho com o decreto legislativo de 3724 de 15 de janeiro como ponto de partida da intervenção dos estados nas condições de consumo de força de trabalho e indústria em nosso país essa lei não considera acidente de trabalho a doença profissional atípica mesopatia ela torna em questão como se fosse um contraposto a essa atividade ou seja uma repetitividade o primeiro médico do trabalho em 1920 o médico primeiro surge o primeiro médico da empresa brasileira com a fiação marinha zélia situação no bairro situada no bairro de Taubaté na cidade de São Paulo contrata um médico para dar atenção à saúde dos seus trabalhadores ou seja a partir desse momento de 1920 a primeira empresa tomou conhecimento de todas essas enfermidades todos esses acontecimentos de acidente que acontecia com essas outras empresas e contratou um médico para dar atenção a esses acontecimentos dentro da fábrica dela e para trabalhar com relação a isso que hoje em dia a gente tem um médico do trabalho em quase todas as empresas que tem um grau de risco elevado em 1944 surge a terceira lei de acidentes do trabalho no Brasil com o decreto lei 7036 de 10 de novembro que no seu o artigo 82 reformou a legislação sobre o seguro de acidentes do trabalho foi a primeira lei a tratar especificamente do assunto quanto obrigou as empresas a organizar as comissões internas com o objetivo de prevenir acidentes o que seria essa comissão interna é que hoje em dia a gente denomina implementação do PPRA da elaboração da APR da questão dos DDS que tem que atualizar todos os funcionários se você for fazer uma atividade você tem que saber quais os riscos que você vai estar correndo desenvolver essa atividade você vai sabendo e você vai saber também a quantidade e que tipos de EPI você vai utilizar porque se a empresa faltar em acordo com algum tipo de EPI você pode se sonegar a execução da atividade para que não coloque sua vida ou sua saúde em risco determinou que as empresas com mais de 100 funcionários constituíssem uma comissão interna essa comissão foi então regulamentada pela primeira vez pela portaria 229 baixada pelo então Departamento Nacional do Trabalho de onde recebeu sua denominação utilizada até hoje comissão interna de prevenção de acidentes CIPA ela é uma eleição em que ela pega 50% dos participantes dos integrantes dessa CIPA são indicadas pelo contratante os outros 50% são através de uma votação aonde os funcionários colaboradores votam com urna e tudo mais candidatos votam para o baixo escalão da obra e elegem os participantes da CIPA onde os mesmos se reúnem uma vez por semana e durante essas reuniões são discutidas as questões de distribuição de EPIs questão de horas extras questão de qualidade da alimentação qualidade da área de vivência que eles vão estar participando qualidade do atendimento do enfermeiro do trabalho que vai estar ali presente se está participando se está faltando medicamento se está faltando um soro antiofítico naquela obra que na região da gente a gente tem muita incidência de animais peçonhentos se tem antialérgico e assim sucessivamente são todos esses acompanhamentos que vai ser feito e discutido durante essa reunião da CIPA higiene do trabalho é uma das ciências que atuam no campo da saúde ocupacional aplicando os princípios e recursos da engenharia e medicina no controle e prevenção das doenças ocupacionais essas são também chamadas de doenças do trabalho ou moléculas profissionais são estados patológicos característicos diretamente atribuíveis às condições ambientais ou de execução de determinadas atividades remuneradas ou seja os documentos da segurança do trabalho que a gente trabalha hoje eles tem que ser armazenados até 20 anos tanto ele fisicamente quanto ele digitalmente por que a importância disso? porque que nem a gente da parte da saúde tem o entendimento que um câncer de pele não é desenvolvido de uma noite para o dia ou seja e se a empresa não forneceu esse colaborador protetor solar não forneceu tocar não forneceu óculos para no caso da incidência da radiação ultravioleta na formação de uma catarata no desenvolvimento ou então não agrava de quem já tenha tudo isso pode agravar mais na frente e se a empresa tem um comprobatório tem a ficha de EPI que esse funcionário recebeu determinado tipo de EPI determinado tipo de prevenção para não ter o decorrer dessa doença ou avançar ela está como é que se diz ela é uma empresa precavida ela se precaveu a esse desenvolvimento dessa atividade entendeu? aí por isso que hoje em dia é mais barato você contratar um técnico de segurança ou enfermeiro de segurança de trabalho ou engenheiro de segurança de trabalho para atuar na obra e pagar o salário dele durante um ano dois anos do que você pagar apenas uma indenização de um colaborador perante a justiça de uma doença desenvolvida durante o executar dele de uma atividade beleza? e outra questão a saúde da pessoa é cara uma saúde é cara o tratamento da pessoa é muito caro ou seja é mais barato a gente trabalhar em cima de EPIs de profissionais de segurança e medicina do trabalho enfermagem do trabalho do que trabalhar em cima do tratamento de uma pessoa com problema degenerativo nessa imagem eu trouxe a importância das questões de um NR bastante importante para a gente que é o NR17 que trabalha sobre questões de ergonomia onde traz a questão do levantamento levantamento de peso onde nessa imagem aqui mostra que a gente está colocando a força todinha na coluna ao levantar e já nessa imagem que é o correto a gente coloca a força sobre os joelhos e sobre o calcanhar ou seja quando ele vai levantar a gente levanta sobre os membros inferiores e não direcionando a força completamente para a coluna beleza? aí aqui que nem mostra essa imagenzinha aqui ele sofreu uma lesão na coluna nas vértebras aqui não aqui ele levantou do modo correto ele distribuiu em todo o corpo entendeu? o seu peso para poder fazer o levantamento do mesmo com situação da higiene do trabalho a higiene do trabalho é um conjunto de normas e procedimentos que pretende combater de um ponto de vista não médico as doenças profissionais protegendo assim a integridade física e mental dos trabalhadores preservando os riscos das saúdes inerentes às tarefas do cargo e ambiente físico são executadas ou seja aqui essa imagem bastante importante que a gente vai ter no nosso dia a dia é dever no teto de segurança do trabalho mas o enfermeiro do trabalho vai ter que fazer esse acompanhamento também com relação à questão de sinalização a questão de parte de extintores primeiros socorros a questão dos alarmes e assim sucessivamente classicamente a higiene do trabalho costuma ser definida como sendo a ciência e a arte dedicada a antecipação reconhecimento avaliação e controle de fatores de risco e ambientes originando dos pontos de trabalho e até podendo causar enfermidades prejuízo à saúde e bem-estar dos trabalhadores também tendo em vista o possível impacto nas comunidades vizinhas e no meio ambiente em geral ou seja essa questão da antecipação é muito importante porque a gente na segunda se trabalha a gente trabalha sempre antes que aconteça o acidente porque depois que acontece não tem mais como reverter sempre quando você vê um quase acidente tem que ser relatado tem que ser anotado porque a cada seiscentos quase acidente acontece um acidente grave ou que ocorra a perda de uma vida entendeu e a gente da segurança do trabalho não quer que isso aconteça e também não quer dar trabalho para aquele que trabalhe na parte de enfermagem do trabalho que vai ter que prestar o socorro para o mesmo ou seja a gente sempre trabalha nessa antecipação no reconhecimento do risco que está ali presente avaliar esse risco e essa atividade quais os riscos estão ali e fazer o controle desses fatores de riscos ambientais e assim por diante é conceituação da higiene do trabalho no que se refere à higiene do trabalho em um sentido amplo deverá o profissional do trabalho está apto a reconhecer os riscos profissionais capazes de ocasionar atorações na saúde do trabalho ou afetar o seu conforto e eficiência avaliar a magnitude desse risco através da experiência e treinamentos e com auxílio de técnicas e avaliação quantitativa aqui nessa questão de treinamento gente é bastante enfatizado sempre quando tem integração no colaborador que ele vai passar para a mão de um técnico de segurança e de um enfermeiro de trabalho sempre tem que estar a par dessas questões todo colaborador ele tem que estar ciente dos riscos que ele vai correr na atividade se for na atividade elétrica ele tem que estar a par da NR10 tem que falar tudo para ele se você pegar no fim você vai sofrer um choque você entrou numa área você não pode nem se encostar nem entrar embaixo nem encostar nem com o tipo de região metálica e assim por diante na nossa área aqui quando a gente está no tempo chuvoso de inverno e tudo com relação a questão de incidência de raio animais peçonhentos questão de abelha para quem é alérgico e assim por diante prescrever medidas para eliminá-los ou reduzí-los a níveis aceitáveis aí aqui também tem esse diagramazinho que é onde a gente traz distrinchas alguns dos termos e nomenclaturas de higiene do trabalho que é onde a gente tem a questão de saneamento do meio ambiente que é onde a gente vai estar deslocando aquelas partes de todos os resíduos materiais que vai estar ali presente a questão dos do lixo distribuição reciclagem porque se a gente trabalha com a energia limpa a gente tem que ser limpo desde o princípio desde a questão do licenciamento ambiental de uma obra até a questão de distribuição da energia tem que ser limpo e mais efetivo possível ou seja se a gente está trabalhando a questão do meio ambiente e colocar uma morte aqui um acidente de trabalho essa atividade vai deixar de ser uma atividade limpa uma atividade viável psicologia e sociologia ou seja toda obra quando a gente vai fazer o licençamento a gente traz a questão da sociedade a questão da empregabilidade distribuição de renda psicologia a questão do acidente do trabalho a pessoa acha que isso é a questão física não é a questão psicológica a questão da do como é que se diz do encarregado chegar no funcionário e não dirigir uma palavra produtiva a ele trabalhar com ignorância e isso pode causar doenças psíquicas medicina do trabalho que é onde vai estar trazendo toda a questão do como é que se diz do que o funcionário entrou se o funcionário entrou um funcionário sem nenhum tipo de doença ele tem que sair do mesmo jeito que ele entrou na mesma qualidade de vida e até melhor toxicologia sempre a gente trabalha na parte de segurança e enfermagem do trabalho com a FISC que é uma ficha de inscrição de produtos químicos que estão ali presentes ou seja todos os produtos químicos que são trabalhados durante a atividade a gente tem todo o material e tem toda a documentação que vai estar ali presente para a gente saber o que se trata desses materiais e os primeiros cuidados a tomar se tiver uma intoxicação no nosso ambiente de trabalho segurança do trabalho sempre trabalhando em conjunto com o meu ambiente e com a medicina do trabalho para esse trio chegar em uma obra finalizada com um acidente zero direito é onde entra a questão de trabalhista e o direito do trabalhador todo mundo tem direito a o ambiente são é um trabalho são sem nenhum tipo de desavença ter direito ao seu bem sua alimentação seu trabalhar seu café da manhã suas horas extras trabalhadas ali presente é engenharia toda vez que for desenvolvida uma máquina que ela desenvolver algum tipo de risco para o trabalhador que vai operá-la a engenharia tem um primeiro passo na questão de enclausulamento no caso da máquina do gerador que vai produzir muito som e vai danificar a audição de um trabalhador a parte de engenharia tem o poder tem o conhecimento de fazer esse enclausulamento para que não aconteça o mesmo e as questões ergonômicas que vai trabalhar em um todo de um trabalho onde vai trabalhar numa questão de repetição de trabalho questão de iluminação questão de repetitividade e assim por diante conceito e classificação dos riscos ambientais o termo risco ocupacional possui várias formas de classificação e interpretação de campos de segurança do trabalho o que se pode concluir de imediato e que se os riscos ocupacionais pode provocar em efeito adverso a saúde e a integridade física do trabalhador aí a CRIO trouxe algumas plaquinhas que traz no nosso dia a dia que a gente pode estar utilizando de higiene questões sanitárias descarte de lixo e tudo isso ou seja é uma coisa que a gente vai trabalhar em conjunto e que vai trazer uma melhoria para o nosso ambiente de trabalho e que todos nós vão estar atentos se vai estar sendo cumprido no nosso ambiente de trabalho podemos também apresentar os riscos ocupacionais da seguinte forma riscos operacionais ou mecânicos que é aquela parte onde tem a parte do que aconteceu mesmo a parte de perder uma perna pressão de um corte a partir que aconteceu o acidente em si entendeu aquela fase em que há o surgimento de uma lesão riscos comportamentais que envolvem o aspecto individual do trabalhador motivos por um despreparo técnico desequilíbrio psíquico ou de saúde ou então aquele cara que chega lá com brincadeiras que vai causar um acidente tudo isso tem que ser cortado ambiente do trabalho é um ambiente sério brincadeiras fora da obra riscos ambientais é definido pela norma regulamentaria do mundo que é o do PPRA e da NR15 agividades insalubres que conquistam agentes potenciais operacionais insalubres então ele é questão de agentes físicos químicos e agentes biológicos físicos é aquela questão mais do como é que se diz a temperatura é a questão do dos raios outras violetas e assim por diante agentes químicos aquela questão de intoxicação ingerir material errado questão de contaminação e assim por diante a gente biológica a gente tem hoje a questão do coronavírus que é um vírus bastante agressivo que está causando bastante mortes e tirando bastante para a gente profissionais e tirando também a questão do atualizou a gente e teve que forçou a gente a fazer e a se adequar a novos tipos de higiene ou seja a gente teve que utilizar mais álcool gel higienizar a mão a questão do distanciamento uso de máscara e assim por diante riscos ergonômicos a questão definida na norma 17 norma NR número 17 que a gente trouxe antes a questão do esforço postura movimento repetitivo atenção e raciocínio a questão do ritmo em que você está trabalhando e aqui eu trouxe também uma questão dos símbolos e nomenclatura e cores da questão da reciclagem usando papel azul plástico vermelho do vidro a verde metal madeira materiais orgânicos e não reciclados e obrigado e aqui também trouxe essa imagem que ela mostra também bastante a nossa manufatura anteriormente que hoje em dia é feito por máquina mas antigamente era feito por questões manuais e também a questão da deficiência da quantidade de EPIs que a dispersão era para estar utilizando e não estava entrando sempre em contato com diversos materiais químicos e obrigado e até a próxima aula